Já em Pinhalzinho, a Polícia Civil investiga um homicídio nessa madrugada. A vítima foi encontrada com diversas marcas na cabeça. O delegado Lucas Gomes de Almeida tem os detalhes pra gente. Segundo a aparência ali do cadáver, havia marcas de bastante agressões, principalmente na cabeça, que pode ter sido provocado ali com socos ou algum outro instrumento, como pau ou pedra. Isso ali teria provocado a morte desse homem. Então, de início, ele teria sido encontrado sem nenhum documento ou qualquer objeto que identificasse a sua identificação. Então, começamos a empreender diligências e, juntamente com o IML e a perícia do IGP, conseguimos constatar através ali das digitais desse homem, que se tratava de um homem de 29 anos, residente em Pinhalzinho. Também averiguamos ali, junto à família da vítima, que a última informação que eles tiveram era que ele teria saído por volta das 9 horas da noite de casa e não mais retornou. A equipe está toda empenhada ali para a solução desse caso, identificação e prisão dos autores desse crime.